Olá, interrompemos a nossa programação para voltar agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, concede agora uma entrevista coletiva aos jornalistas após o lançamento do programa Bem Mais Simples. Acompanhe. Esse projeto veio para a equipe da Fazenda e da Receita Federal. Nós estamos compatibilizando algumas curvas, mas na filosofia do projeto ele vai sair, sim. O limite esperado para a transição entre o simples de 3 e 600, ele vai para 7 milhões e 200. E segundo, ele vai no sistema de rampa, ou seja, ele só paga o aumento da rampa, o aumento da faixa onde ele está pela diferença, que nem o imposto de renda. Se ele está faturando até 200, quando ele pulou para 201, ele paga sobre 1. Os 200 ele continua pagando mesmo. Então, ele vai crescer sem medo. Então, nós estamos preparando este processo para ele crescer sem medo. Essa filosofia está ajustada, estamos acertando só alguns números dentro da rampa, e vai cair para 6 faixas. Ou seja, das 20 faixas atuais, elas ficarão somente 6 faixas. Não é que os 14 eram para a indústria. E o que nós resolvemos é que a indústria, ela precisa ter um olhar diferente. Porque quem sofre no Brasil hoje é a média indústria. A grande tem toda uma política de escala, de benefícios. A pequena tem um programa simplificador. A média não tem nada. Ela está sem padrinho. Então, é um trabalho que extrapola a ação do Ministério, mas nós temos que fazer um trabalho junto com o Ministério da Fazenda e o MIDIC, para poder olhar a política industrial da média indústria brasileira. Essa está um pouco... 7.2 para todos. 7.2 para todos, inclusive a indústria. Ministro, Paulo do Correio Brasilense, eu queria que o senhor detalhasse do ponto de vista institucional como é que funciona essa história de que agora pode fechar a empresa na hora. É um decreto, é uma MP, o que é isso? E também a abertura, quer dizer, vocês querem levar a abertura para cinco dias a partir de junho. Como é que vai funcionar? Vai ser um projeto de lei? Eu vou explicar para vocês os dois pontos. O problema do fechamento de empresa é que aqui no Brasil nós convencionamos que o sujeito que quer fechar uma empresa, ele tem que ficar com uma empresa um ano aberta sem funcionar. Pagando contador, pagando imposto, pagando obrigação acessória. Mas a empresa acabou. Por quê? Espera um ano e depois de um ano. Nós vamos ver, porque depois podemos fazer uma fiscalização, então a empresa fica aberta e aqui se torna um martírio. E isso, quem experimentou isso no Brasil sabe, fechar a empresa é quase impossível. Porque você tem que tirar certidões negativas. E a certidão negativa, se eu não fiz a fiscalização, eu não te dou a certidão negativa. Então, fica puxando uma coisa. Na lei que foi aprovada no ano passado, e isso não vale só para a micro e pequena empresa, é para todas as empresas brasileiras, nós extinguimos a obrigatoriedade da emissão de certidões. Então, você quer fechar a empresa, não precisa ter certidão, porque uma coisa é cobrar o imposto, outra coisa é o registro de empresa. Você não pode condicionar uma coisa à outra. Então, ao extinguir esta exigência, nós abrimos campo da construção de uma sistematização de sistema que unisse Receita Federal junto com a Junta Comercial para o sistema de baixas na hora e integrado com as baixas no Estado e no município. Então, quando você dá a baixa na empresa, ou você entrou com o requerimento, quero fechar, está fechada. Só que você tem que dar, eu tenho que passar para a Receita o cadastro, quem são os sócios e onde estão os livros fiscais para uma eventual fiscalização. Mas eu não preciso manter essa empresa aberta, eu dou baixa no CNPJ, ela não existe mais. E os estados hoje, hoje tem seis estados sincronizados. A capital de São Paulo sincroniza a partir de hoje, portanto, é União, Estado e Município. E os outros estados que ainda não entraram vão fazer a adesão ao sistema, mas baixado o CNPJ, a inscrição estadual não tem sentido e a inscrição municipal não tem sentido. Porque se eliminou o principal, o acessório morre também. Então, é a partir de hoje que você pode, aquele interessado, pode ir na junta comercial e dar baixa na imprensa. E qualquer estado? Qualquer estado. Qualquer estado. Sim. E o partido não tem sentido. Sim. Primeiro nós testamos, porque senão eu não ia anunciar. Primeiro fizemos um teste no governo federal, aqui no Distrito Federal, Distrito Federal, não governo federal. No Distrito Federal fechamos 1.500 empresas sem nenhum tipo de problema, quem foi demandado. Segundo, nós fizemos então um teste com os estados, junto com a Receita Federal e as juntas comerciais. E deu como válido no dia 20 de janeiro. Nós esperamos o sistema funcionar para não ter bico, e agora, hoje, no dia 26, demos o larga. Pode começar, que está todo mundo instruído. A abertura. A abertura, você tem um grande problema que não é emissão do CNPJ, nem do NIRI. É o licenciamento. Porque você tem que abrir e tem que ter um número do CNPJ, o número do NIRI, o número da Vigilância Sanitária, o número do Meio Ambiente, o número do Corpo de Bombeiro. Cada um num balcão, cada um fazendo o seu cadastro. Todos os independentes. Por isso que, no Brasil, demora tanto para você abrir uma empresa, não é o ato da abertura do CNPJ, é o ato da legalização através das certidões, do licenciamento. O que nós fizemos dentro da lei, que já está mudada? É o baixo risco. 90% da atividade empresarial é de baixo risco ambiental, corpo bombeiro, vigilância sanitária. Eu pergunto, um jornalista vai abrir uma empresa, qual o risco que ele tem? Não, nenhum, sobre esses três campos. Então, só que você tem que ter todas as certificações e eles vão fazer inspeção prévia antes de te autorizar. Por isso, essa demora incomensurável. O que for baixo risco, e a gente hoje tem um sistema que, acreditando na informação dele, por isso que a presidenta, acredito na palavra. Sim, não, sim, não, sim, não, eu vou saber. É baixo ou alto risco? Se é baixo risco, eu dou imediatamente a autorização para fiscalização posterior e não antecipada. E aquilo que é alto risco, tem que olhar. Se esse sistema existisse, não existiria a Santa Maria, a catástrofe de Santa Maria. Porque o oficial do corpo bombeiro falou, eu tenho 2 mil processos para olhar. Por que o senhor não olhou? Eu tinha 2 mil processos. Não, ele, na verdade, tinha 1.950 processos, não precisava olhar. Era só olhar os 50 que tinha alto risco e, entre eles, a boate que não foi olhada porque tudo se misturou. Então, esse fato do baixo risco é o que nos dá a base agora da implantação do sistema, que vai ser testado aqui no Distrito Federal. O governador Hollenberg estava aqui exatamente para esta semana a gente já ter a reunião, para fazer um modelinho, cujo modelinho será multiplicado em todo o Brasil e a gente espera até o mês de junho, já está com o sistema de abertura de empresas também, nesta velocidade. A lei já foi feita. A lei foi feita, que foi a lei com 81 modificações, é que todo mundo só olhou a universalização do simples, as tabelas, todo mundo estava querendo olhar a tabela. Não, a lei tem coisas muito importantes no campo da simplificação de processos. Não, o MEI, por enquanto, ele vai ficar, nós estamos criando um degrau da passagem do MEI para o micro, um degrauzinho mais suave, para ele não ter que, de 120, talvez criar uma faixa de 120, quando ele sai do 60, do 60 até 120, e é uma faixa mais suave para ele poder entrar. Nós estamos estudando isso. Progressivo. Ministro, o ministro Hélio Beltrão, quando ele batalhava pela desburocratização, ele dizia que uma coisa essencial era que o cidadão, porque há um enfrentamento entre o cidadão e a pequena autoridade, ele dizia isso, e que nesse enfrentamento o cidadão saiba defender o seu direito. Eu lembro, por exemplo, aquele negócio de não precisar reconhecer firma, o cidadão chegava com a carteira de identidade e a própria autoridade olhava a carteira de identidade e dava a firma como reconhecida. E eles não queriam fazer isso. E ele dizia que o cidadão precisava exigir isso. E será criado, será alguma má forma do cidadão reclamar, se queixar de que uma pequena autoridade não está admitindo que ele, enfim, haja da forma desburocratizada? Olha, Brizola, você é da velha guarda, eu também trabalhei com o Beltrão em 1984 para o Estatuto da Microempresa, fizemos juntos. Só que naquela época não tinha sistema, não tinha informática. Hoje nós estamos num mundo que quem viaja são os dados, não as pessoas. E você tem sistemas que te permitam fazer o cara crachar com uma forma muito mais ampla do que se fazia quase que manualmente. Era um tempo orgânico. Agora nós temos que botar a informática no processo. Então, com a informatização, você pode fazer a identificação e agora você vai ter, você tem que ter do cidadão os dados biográficos, que é nascimento, casamento, morte. Isso está no cartório. Não é difícil você centralizar isso numa só informação para todo cidadão brasileiro. A segunda é o dado biométrico. O dado biométrico que vai desde a biometria da impressão digital até a íris dos olhos, os mais modernos possíveis, que você faz uma identificação do cara crachar do cidadão na hora. Aqui no Brasil nós estamos fazendo biometria dispersa. Então, veja, hoje o TSE faz biometria, a Polícia Federal faz biometria, o DETRAN faz biometria. Está sobrando dinheiro, não é? E custa muito. Se nós, então, centralizarmos para fazer do cidadão a relação um por um, é uma biometria só. Essa biometria vale para todo mundo. Então, você tem uma central de consultas para que possa ser feito o cara crachar imediatamente sem o critério de pedir identidade, etc. Hoje, como a identificação é relâmpago. Então, a diferença do Beltrão para hoje é o mundo digital. Oi, ministro. O que nós vamos fazer agora é esse trabalho diagnóstico que a presidenta pediu. Nós temos que hoje, dentro de cada ministério, ver o que está sendo feito. porque cada um tem uma ação dispersa. Hoje, você tem muitos portais dentro do governo que nós vamos ter que fazer a unificação da engenharia dele. Nós temos que ter sistemas unificados. E esses portais, eles têm que ser, primeiro, desburocratizados antes de informatizar. Hoje, tem muita coisa que é informatização da burocracia. Está informatizado, mas são 50 requerimentos. Será que alguém pensou que isso pode ser reduzido a um, dois, três? Então, esta tarefa é a primeira tarefa de organizar em cada uma das áreas um núcleo do bem mais simples dentro de cada ministério, de cada área que tem os seus respectivos portais. Segundo, nós temos que conversar com todo mundo que está fazendo biometria. Nós temos que unificar o processo biométrico para ganhar velocidade, para que todos sejam sócios da mesma base. Essa base tem que ser única. Não pode ser a base aqui, a base aqui, a base aqui. Então, na hora que nós unificarmos esta base, todo o restante se torna muito mais simples no país. Oi, ministro. Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Eu queria saber o que vai ser o impacto fiscal deste programa de bem mais simples. Um pacto? Fiscal. Quanto vai custar o governo? Qual o impacto fiscal? Do quê? Não, quero saber se vai ter um impacto fiscal. Se tem, quanto vai ser? A Toma só se preocupa com o impacto fiscal. Faz a conta de uma forma... Vai perder tanto. Quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. Quando você facilita, o cofre enche. Provei que, quando fez o simples, que eles falam que tem uma renúncia fiscal, teve aumento de arrecadação. Portanto, a simplificação, ela acaba beneficiando a própria arrecadação, porque você tem mais gente, você diminui a informalidade. Hoje, o Brasil ainda tem uma informalidade grande gerada pela complicação gerada na vida do cidadão, principalmente nas áreas fiscais. Portanto, nós trabalhamos sem nenhuma preocupação do impacto fiscal, porque ele sempre será para o lado positivo, nunca para o negativo. E você não fala da informalidade? No mundo dos pequenos? Olha, só vou dizer uma coisa para você, que eu sempre conto a história. Diz que num país tinha um gramado, um gramado lindo, maravilhoso, e uma placa, 100 mil dinheiros, multa para quem pisar na grama. Depois de um ano, o sujeito passa lá, a multa tinha sido remarcada para mil dinheiros. Aí ele chegou para o cara e falou, como é que você remarcou uma multa? Nunca vi isso na vida. É que por 100 mil, ninguém pisava. O princípio é o mesmo. Na hora que você põe, eu tenho acesso, o que vai acontecer? Você arrecadou, não vai conseguir. Baixa que você vai ver que todo mundo entra. Então, você tem que expandir a base de taxação para melhorar a arrecadação. O resto é teoria. Ministro Mariana, do Brasil Econômico. Em relação aos custos de fechamento da empresa, há agora alguma diferença em relação ao que era cobrado? Porque o processo está simplificado. Sempre se falou também que era caro fechar a empresa. Continua sendo caro? É caro pelo seguinte, sei lá, fica aberta, você não fecha. Aí você tem que pagar o contador, tem que pagar o sindicato. E aí, o que acontece? Como você está com uma empresa sem funcionar, ela é obrigada a fazer balanço todo ano. Se ela não fez esse balanço, toma uma multa de 550 reais por falta de cumprimento de obrigação acessória. Então, é um ano, dois anos, três anos, aí começa a acumular os custos das obrigações acessórias não atendidas, que era a exigência de informação de uma empresa que fechou. E eu, sim, não conseguia fechar. Esse é o desespero dos débitos que vão se gerando e o custo. À medida que você requer, na hora, o fechamento de empresa, acabou. Você não paga mais sindicato, não paga mais advogado, não paga mais contador. Então, isso se reduz muito em termos de custo. Mas, em relação à taxa em si, porque tem uma taxa... A taxa é irrisória. O problema é diferente. Mil reais, eu acho. É? Acho que é uns mil reais. Eu entendi. Pode falar quanto é, Constantino. Só pão 50. Então, não... Aqui é mais fácil. Não, aqui... É 50 reais, não passa disso. O que você falou que é caro é que acumula as obrigações acessórias. A medida que se acaba, pronto. É mais simples e mais barato. Bom dia, ministro. Boa tarde. Felipe Matoso, do Portal G1. Das quatro ações práticas que o senhor apresentou hoje, eu entendi que a do fechamento já está valendo a partir de hoje. Agora, quanto à unificação do cadastro, o acesso aos serviços em um mesmo lugar e as informações em um único sistema. Essas três medidas, elas estão naquele prazo de junho? Não. Isso que eu queria entender. E outra coisa, aquele cronograma que a presidente anunciou, que os ministérios vão ter que apresentar programas, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais. Obrigado. Junho é o diagnóstico. À medida que você faça o diagnóstico, você vai escolher aquilo que você vai entregar no curto e que você vai entregar no médio. Para nós, não tem longo prazo no processo. E o que é médio? Três anos de governo, não são quatro. Nós temos que olhar em três anos o que nós podemos fazer a cada dois meses. Porque se você não tiver uma pequena vitória, você no meio do caminho, você é a ré. Você tem que ter vitórias, como agora. Tem uma vitória do fechamento da empresa. Vamos ter a vitória da abertura da empresa. Vamos ter a vitória da unificação do cadastro. Então, nós vamos programar esta linha de ação para que todos possam acompanhar com entusiasmo, senão, no meio do caminho, a turma esquece. Três? É, é o plazo de governo, não é quatro. No último ano, a gente não entrega mais nada. Gente, vamos gravar? Ministro, só mais umas questões. Pode falar. Uma última para ela que está grávida, ela tem direito. Ah, desculpa. É, quando a dívida migra para o CPF, fica mais fácil o arresto de bens. Qual seria o atrativo para o empresário fazer o fechamento, se ele tiver dívida, por exemplo, se ele tiver algum débito tributário? Hoje já está tudo no Código Tributário Nacional. Nós não alteramos o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, ele estabelece os limites, estabelece o limite de responsabilidade. O débito que essa empresa tem, ele é oriundo de um contrato, cujo contrato prevalece. Ele está no Código Tributário. Portanto, só que a pessoa física sempre responde solidariamente com a jurídica. Então, esse processo, nós não alteramos nada. Continua o que está previsto no Código Tributário Nacional, CTF. Como é que fica a questão de dívidas entre privados quando uma empresa dá baixa, assim? Aí tem que ir atrás de quem está devendo. E quem está devendo, o cara vai até a morte atrás dele. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, esse que fechou, antes ele estava proibido de abrir outra empresa. ele vai poder abrir uma nova empresa. E se ele abrir uma nova empresa e tiver sucesso, ele tem mais chance de pagar os débitos do passado. Gente, muito obrigado. Você acaba de acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, após o lançamento do Programa Nacional de Desburocratização, o Bem Mais Simples. Na ocasião, também foi lançado o portal Empresa Simples e o ministro detalhou essa nova ferramenta. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.